E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABC, se todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, então bora lá, reage as batalhas, bora, bora, bora! Hoje eu mato dois renascentistas, sem espera, não renasce nunca mais, você quer bater igual Xbox, esse rima mas não mostra o movimento, é, realmente eu sou um Xbox, porque o movimento eu trago aqui dentro, como um Kinect, então se desconecte do que eu faço nesse momento, é como uma rima, é, a minha rima é tipo fogo, ela precisa de oxigênio, se faltou então ela precisa, mas como faltou oxigênio eu me alimento de vento e de brisa, e é por isso que ele traz, só que você é um controle sem pilha, e hoje você tá descarregado porque não alimenta, em vibe de família, é, vive de vento e de brisa, curte sua brisa, sabe que nóis desenrola, tenho que ter dinheiro pra curtir minha brisa, mas não posso ficar de marola, é por isso que eu sou verdadeiro, pra mim renascer, você tem que me matar primeiro! Então eu vou matar, nego aqui, me exata, tipo uma cabagló, broto com 2G igual me XP, não entende que eu não tenho dó, só que suave, eu tô na nave, cê tá ligado, cê é mais ou menos, como que você não vai reviver, cê sem long que faz desejos para o Brenos? Mas se eu morrer, qual é o problema? Eu vou pra outro plano, eu vejo outro mano, eu posso fazer outro rap, eu posso sentir outro dano, eu não sei se você entendeu, faltou oxigênio, burrice nossa, tô fresco, lá na estudante, achando que veria um mutagênico. Você não viu o mutagênio, você viu um gênio que era idêntico àquilo que você almeja de prêmio, é por isso que você não é idêntico, é por isso que já tá repleto, eu juntei tudo que vocês tinham e hoje eu me torno um gênio completo. Você é um gênio completo, faz o seguinte mano, sabe que agora a Remy já é em brasa, já que cê é um gênio, tenho pedido, paga as contas da minha casa, passa as dores por mim, faço fim, já que cê é um gênio, ganha o nacional por mim. O que é teloso, que é teloso? Não é maloqueiro, antes de acertar a família eu vou te acertar primeiro. Ei, 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 ei. Você quer me acertar primeiro? Então você calma, eu vou chegando, de fato você sabe ser a lombra. Você vai me acertar primeiro, se fuder eu faço isso, quero me acertar o clone da sombra. Eu me mentindo, por isso que eu vou chegando, você sabe que onde cê vira meu fã. É que eu vou juntando, não é a força da amizade, é desgurso, não junto com você vai estar em rabo, em campo. Ei, tudo bem, só que na batida eu não me acabo. Eu chamo a luta, eu sou tipo o corudo, minha rima vai fazer você tomar no abirrapo. Aê, ó meu parceiro, por isso que agora é coerente. Ele parece um pantalho, eu te bato de trás pra frente. Nossa, fica me louvadora. Eu vou chegando, monstro. Minha rima é duradora. Por isso eu vou batendo, essa rima é minha. Eu sou raiz, eu sou naruto, você boruto, MC mortinha. Oi, caralho, eu que sou martinha, tá panguando. Que eu saiba, chegou a três vezes, eu tô rimando faz de seis anos. Só que no final de tudo, mano, é precipitada. Filho do demônio, assassino, não tem. Sou a tribuna, assassino, eu sou aqui dona Rosa. Oh, 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 oh. Aza que cê deia louca, cê sabe cê tá na boca, por isso o povo é chegando. Vossa é insignificação, a chega na batalha, ela vem mesmo que atrapalha. E ela vem falando, ela tá tentando canto. Olha só que engraçado, bruxo essa peneira. Sabe, eu sou indigente, é ver, flinchê que cê quer. Hoje a nefis que vem tá no tridente. Ele fala de interno, tudo fica, mano agora ir pra. Só que no final de tudo, mano, eu tô rimando, pra te ter certeza que nessa hora que ir pra matar. Falar de inferno, isso que você disse, foi esse o inferno do fã de velho, dona Rosa. Esse é o inferno do Alevinsk. Oh, 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 oh. Caraca de chocolate, faço minha parte, então te segure. A sua agulha é de Agustus Gulu, a minha alma é de Agustus Guri. É por isso que eu vim curar a alma, mas cê sabe cê tá nas amarras. Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Agora não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não tô vendo Porque pra mim, cê sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego, você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete Já que hoje parou embaixo do meu pé Só que pra filo, cê tá ligado Você faz poser, você faz buzzer Na verdade você é só manuco Chiclete babalúper, então babalúzer Não é babalúzer Vou matar no kit Você é babacluser Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo, fim de esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu ganhei essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses caras aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete lá do fábrica de chocolate Ou se já você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto, faz sempre Você é a Violeta, baba ovo Não perdeu o gosto porque cê não sabe Porque a sua mãe compra um novo É, pode ter comprado um novo Só que você foi tipo smash Ele pode ser a Violeta Vocês estão correndo Tipo o flash Tá ligado o cuzão Que rimando não tem vitíligo Eu sou o síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de flash E hoje você aguenta É a ultravioleta Com a ultraviolenta E mais 3, 2, 1 Obrigado E aí, Cante O que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é do Bande reclamar no Twitter É o pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem Mas hoje cê toma dois bombos sem asa O que você tá falando Hoje eu te mando mano pra casa Cê vai vendo que agora você vai vendo Não sou um anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano Que você deu o azar de cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita De como ganhar uma batalha E aí, Cante, 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 Batalha Porque eu sou igual monta Eu me alimento Medalha, medalha, medalha Só que você é o mega Você é tipo um avô, leão Sem ganhar uma batalha Eu venho com a gang É, contra o canto é medalha Medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é medalha, medalha, medalha Medalha, medalha, medalha Onde o adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais Porque no meu quarto ninguém me ouvia Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que volta uma piada Arrombado, cê toma postura Até comer os outros e ter namorada 3, 2, 1, foda Eu não vou comer Eu comi Aí Viva! 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 Eu não vou comer, eu comi! Eu sou hipomizado! Ela é minha namorada, até porque eu li o vi ao cunhado! Viva! 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 Sabe em? Apolo! Aliás, você que é o filho afinal parece que é um velho de Lolo! Você não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca! Ele é velho, tá falhando tanta merda Que a geniátrica vai na sua boca! Aí! Sabem a qual ele consome Só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype Com meu nome Eu vou te matar Chama o ursinho full Pra ver se vai te salvar Rimas em 3 2 1 Rimas em 3 2 1 Rimas em 3 2 1 Vão lembrar do meu cabelo não Porque ele sempre muda Vão lembrar do meu rosto não Com o tempo cria rugas Vão lembrar das minhas águas não Pois o tempo enxuga Vão lembrar da minha voz Porque ela não se cala nunca Na verdade mano veste a camisa A sua voz é a que tá no fone de todo mundo A minha voz o que se interniza Mas eu tenho que desfalar Agora você não percebeu Não é só você que tem interdiabro Olha os quebrada com cabelo igual o meu Olha os quebrada com cabelo igual o seu Só que essa rima você só repete Mas eu não via os cara de black Nem de dreadlock em 2017 Então é assim Sabe o que eu sei? Mano cê sabe o que eu pavimentei? Não tem como você vir com borracha E apagar a história que eu criei Mas eu não entendi a treta Mano esse cara só mandou muleta Porque eu lembrei de Cesar Borracha é uma vaga a história de quem não teve caneta Mas você é um idiota Hoje eu vou matar o Jota Não tinha cabelo afro É porque cê não me conheceu na minha época de escola Eu não te conheci na época de escola Eu tô te conhecendo aqui no palco Na época da escola o cabelo não é cacheado Porque me ensinavam que tinha que ser raspado Hoje em dia tá pegado Sabe que agora mano eu vou ter que ser sincero Mas sua morte vai ser igual um talarico Porque depois pra dia batalha eu vou rafanar zero Ou seja Na verdade olha que escroto Porque o preto empoderado Tá querendo rafanar o cabelo dos outros Como MC da Jota Eu sempre te respeitei Nessas batalhas E pros branco que falou que eu não teria cabelo grande É igual um corte Sempre passa navalha Sempre passa navalha Sempre passa e hoje tô no jogo Antigamente o dread era nojo Hoje eles me chamam de dread de fogo Que engraçado mesmo Mas sabe porquê Que eu vou matar o cuzão Tem preto e branco Que é filho da puta E os próprios pretos Não tá nem a Y não Você não é eficaz Nego você morre hoje sim Sejais No fim das contas Você não é MC Porque cê tá citando referências irracionais Ou seja Como que pode Eu conto com o meu sentimento É Quem tem dread de fogo E quem tem os cachos que vêm de ventos Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 O artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clifão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu Tem essência mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ande descalço Mas na partida tem o filtro Ando descalço Só que ele vim Que é capo de vidro Então vai entender Mas agora eu tenho dimensão Cê quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa Amar Não é a mesma rima Na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia é construção É o que eu quero E cê quer me dizer Mas não adianta nada Pois de vaidade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Cê não pode oferecer Eu posso oferecer Pagar e pra vender Teu pai tem que se Cê não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você Vem em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que ela é vince Sete rimas Sete pão de diabar Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Da era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa E começa a gritar pra mim Eu disse que eu sou Moisés Não preciso de objeto Preciso de fiéis Por isso estão tão perto Eu passei trinta anos Com meu povo no deserto Mas em tarde demais Aqui o mar já tava aberto A minha semelhança com Moisés Eu nasci pebeu E eu fui reivindicar Um trono que era meu Eu sou Noé Porque o Matheus enlouqueceu Noé também era louco Até o dia que choveu Até o dia que choveu Tudo bem Só que esse cara tá à toa Então hoje vai ser o dia Que vai chover também Pra você mandar uma rima boa Só que esse cara Fala até que ele é o Moisés Sem maldade Façamos assim Eu mando meu filho E como vai ter dez mandamentos Se não tem nem dois MC MC porque a gente não tá à toa Tem dois MC que manda o papo reto E não fala em terceira pessoa Eu tô ligeiro Para te matar de um jeito Que vai ser mais transparente Vai chover canivete até um bug Porque pra mim hoje Vocês nem são oponentes Você falou que você não é E por isso que na sua arca Tu mutua Mas você esperou Deus fazer a sua arca E não entendeu que a resposta era sua É por isso que você tá na rua É por isso que aqui você não chove Você sabe eu me sinto Jesus Só que atualmente eu só ando com onze Eu fiz o meu corre No chapéu em Kermesse Quem fez a arca foi o Noé Entrou o animal de cada espécie Você falou que não é dez mandamentos Por isso que eu sou sagaz Aqui tem dez mandamentos E aqui sete pecados capitais Moisés colocou na arca Duplas de espécies Só que diferentemente aqui isso não acontece Porque eu me observo a dupla rival Sem maldade esses cara defeca Eu não defeco Até manja sabia que burro Não forma dupla com inseto E é isso que você quer falar da espécie E é por isso que você nem entra na arca Pois ainda não acharam um casal para um verme Pega a visão Então você não sabe como funciona Quem diria Joga igual Vinícius Juno Cuspo água que vem com a dilúvio É isso Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas e os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo quando eu olho para MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo verso e nexo Nem de grito só vive o homem mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle Uma pancha Eu foria Eu vivo É esse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero As palmas não é o suficiente Pai Eu tô na missa Como o James Paul Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros precários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda A vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix mano Ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé Então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque abraço dele mano Pode ser igual Do cinco curiosos Pode ser igual Do cinco curiosos Pode pôr mano Rima em brasa Então você pode ser um urso Pardo mano Te garanto Cê pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue É urso pertubanco Me chama de Ying Yang É tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Demorou 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 3 4 3 2 1 Você é meu irmão Conexão de Elma É bom te ter de volta Só que não que uma coisa Me causa revolta Eu tô colando aqui E fazendo meu papel E você alongou o braço Só pra levantar o troféu Você nem tá colando E tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui E tô líder da temporada Então eu vou representar E eu vou pegar a vaga É aquele que não merece Voltar com a cara frustrada Já volta pra casa Não arruma nada E é hoje meu mano Que eu vou fazer outra parada Afinal A minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja Eu já conheço mano esse final Admito que sim Eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter norte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombado Que falou que não foi sorte E aí Levanta a mão aí Olha a roda Nessa porra Tio O bagulho vai ficar da hora Quanto tempo Quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente Eu não tô colando na quebrada Você é o botafogo Vai perder o título Na última rodada Enquanto o Hendrick Bato de joelho Me sinto Hendrick Quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou Jimmy Hendrick Pesadelo Pois guarda as guitarra Eu trago no meu cabelo Cê vai entendendo Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Cê disse que essa porra É um filme É Black Mirror Já vi o episódio Mas eu que escolho o final É um episódio interativo Mas motivo que eu trago Sei que essa fita Que não é sozinha Cada linha em cada traga Eu me apago Eu me afago Toda bem Que minha alma tá sozinha Mas cê disse Uma parada Eu não posso esquecer Cusão Nessa porra Que eu sou fanelinha Porque ele tá falando Que eu tô roubando a vaga Não Só tô defendendo Uma vaga Que é minha Caramba Cê tá ligado Que essa porra é rap Mano Eu tô preparado Como cê tá falando Que o jota tá quebrado Cê esqueceu Que te ganhou a vaga Do ano passado Ai Mas eu não tô bem Se pai Eu não tô legal Mas não é vai além Em cima do instrumental Cusão Eu também lembro bem Do estadual Naquele dia Eu também Talvez não tava mal Porque entendi Que as batalhas São como lagos E as vitórias Nem sempre São muito boas E entendi Que perder vagas Não são nada Comparado A dor de perder As pessoas Cê tá entendendo O chapa Naquela semana Meu mano Cê não memorou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei A painepla me ligou Falou jota Você tá no Poetas No Top Mas cê sabe que agora Minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta Até onde no scope Mas quando eu tava Era quebrado Onde esses caras tava Eu sei a dor da derrota Do estadual Foi de uma namorada E na mesma semana O nacional Ou seja Mano Eu sei resistir Até o final E volta no jogo É o ponto Que é o principal Só que você parou E você foi fazer som E eu acho bom Que a Pai Apple Te ligou Por enquanto A Pai Apple Não tá me ligando Sem abacaxi na tela Só que a vida Tá um morango Porque eu tô ganhando Tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida Eu não vou causar falha Você passou por aqui Mas cê não é prefeito Só fez falsa promessa Não representou direito Ou seja Eu lembro sim Quem ganhou aqui Eu lembro que você É o JPMC Eu lembro quem passou Por aqui pro regional E parece muito Com quem é uma Sede estadual Desculpa te dizer O espelho é o mesmo E de verdade Eu também represento O meu crespo Eu sei que as guitarras Estão no seu cabelo E é por isso Mano que não tem O atropelo E como eu já disse Em outro momento Do neguinho Eu olho pro cabelo E eu acho o meu caminho Pô bêro Pô bêro I E agora eu te mato só com a improvisação E eu falei do seu quando eu fiz o meu verso de improvisação Mas se os PM soubessem que Deus é mulher preta e é não Santos Dumont não ia ser o primeiro a criar um avião Cês tão me entendendo chorar, é um ataque que eu tenho pra trocar Então entende, cê é compreende, cê é livre, uma negalinha, bala pra trocar Ele veio falar de impossível, ele só grita, só tem doação Mas esse menininho é só rima previsível Cê tá ligado, eu vacilão, sou underground, estilo chorão Hoje comédia, você vai pro chão, que o impossível é só questão de opinião Agora mano, você toma um coro, até porque mano, eu sou besouro Com poeira e soma tudo, prante do cabelo louro Tá ligado que novas ideias na minha mente surge Cê é hiena, nós é leão e nós ruge Me manda pro seu, meu talento tá acima das nuvens Ei, meu, calma, você tá ligado que você não arruma nada Até porque meu mano, você é pi, 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 piada Eu tô aqui na frente dessa corrida maluca, não importa se eu sumo do poco Eu mato o dia santo, eu tô usando a cuca Cê sabe que eu tô naqueles piques, eu potei a ficar louca, louca Cê é louca, eu sou o Luca Bodrick, jogando pra ser o melhor do mundo Brincando com o outro, até porque eu não vou ser o segundo Mas pique, sua camisa é do Inter de Milão Eu sou o Mila, não jogo no San Siro, eu matei a Sonserina O meu chapéu seletou, por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse pouco, você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem e hoje eu mato esse menino Rima de improviso é o que a polo ama Entre papo aí eu escuto toda semana Pai de filho toda vez, a mesma traje é de a outra ama Olhando pra minha frente, são uma legião urbana Cê tá ligado, mano, que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é terrible, eu vou matar o chorão Caridade do meu parceiro, eu desenvolvo Daquele jeito o parto é o apolo, é o desigosto Sabe por quê? Cê tomou do fim o cru Daquele jeito, mano, hoje cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado, meu parceiro, eu adianto Matou a rainha do chulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim tudo que se acostuma Porque cê rima, te falta qualidade Claro que eu sou chorão, isso aqui é lágrimas de felicidade No meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem, mano, cê não lindrosa Cheguei e tô saindo fora nessa sessão Tô esfriando cada colinha de campeão Cê sabe que quando eu limpo, manda pra eu estar em ti Cabeça de baixo, pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem, que essa vida vai comprar Mano, cê não honra meu punk Conheço o seu azul E você deixou numa bolsa de sangue Aê, cê sabe que sua casa cai É isso mesmo, se aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai, eu vou dividir o prêmio Cê veio pra tirar o favorito Eu vim aqui simplesmente para ser eu Eu vim do topo pra mostrar pra você Que se o topo fosse tudo a porra de um arranha Céu tocaria Deus E nunca vai tocar, nunca vai me alcançar Minha rima é mais maluca Você é sua bituca Bato na cuca e mato o Luca Eu sou uma tempestade, adivinha Você é feito de açúcar Eu sou feito de açúcar Só que cê tem que entender que eu tramentado os dores Porque reação, ele não toca dor Só que o Luca veio pra tocar Corações, pecadores E eu não pego, não nego Cê sabe, te bato Você é um cabaço Porque você não é um papel Só que você parou na minha mão E adivinha eu te amar Cê me amassa, mas cê não amassa bem Por isso que é cabaço e eu te passo tipo um trem Cê veio tocar corações, que pecadores Tá bom meu bem, mas Deus que te inventou Então ele erra também Ele não... Deus erra também, olha que confiança Meu parceiro, quem que perdeu passou a arrogância Só que não importa Aqui cê não importa Ele não errou, ele acertou Só que foi por linha torta Não foi por linha torta Porque é só papo reto Cê tá ligado Que eu não sou feito de concreto Deus não errou quando criou esse inseto Não escreve em linha torta É só em freestyle reto É, o freestyle reto tá na turva Só que Ayrton Senna corria reto E se perdeu na curva Eu sou um inseto Aqui tem a proposta Até porque todo inseto rode a bota Rodei a bosta Então rodei a mais aí Sim certo rodei a bosta Hoje cê gira em órbita Pra mostrar que sua rima é fossa Ela tá mórbida Eu capotei na curva Eu tava na corrida Mas adivinha A curva é minha parte favorita Rodei a bota O verso que é corrente Porque cê não rima Cê não teve a disciplina Outra bicha tá apanhando Não fez jorce Pela e gente Cê é um pepão Vamos ver que eu Mato essa grima Sabe que cê vai apanhar Já quem andou na pista Hoje a pista tá soldada Pitei no acelerador Tô pronto pra tudo Tá passando Então cê pega Cê não agrega Esse MC Já vai perder Pração soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou uma tristalheira Não perco o filho pródigo Eu sou o sangue do corteiro Sangue do corteiro Mas eu minto Cê é sangue do corteiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para de matar Cê entende? Tu corre Eu tô de boa E hoje eu te assalto Com a casa da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de meteoro Eu vim causar sua extinção Aí Isso pega minha parada Cê tá ligado Mano Agora é que fala nada Você é meu lance raptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente Tem nenhuma direção Eu te ensino Caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação E eu tô falta Vocês estão fatos Eu já fui só fato Mas sabem que agora Você esqueceu Do último ato É o ultimato Você sabe que é fato E o Jota floresceu Mais uma vida Nessa trajetória E na sua narrativa Você esqueceu Você ganhou Quando eu tava podre Mas atualmente O fruto amadureceu Ele cresceu E Tá florescendo nas ruas E Tá despejando nas vidas E Tá inclusive na sua Você disse que eu sou um t-rex Mas hoje eu tô de braços abertos Meu maninho Meu braço é curto Porque eu só amasso Eles os de perto Tá ligado Que eu nunca tenho Mas é que eu não tenho chance Você falou que você é curto pra mil Só que eu tenho o peito De longo alcance E ele alcança sua revanche E ele alcança até seu romance Adivinha Não é segundo plano Nem segunda vida Sem segunda chance Hoje você morre na primeira Você não entendeu Que você tá a esmo Disse que a morte é o segundo plano Arrombado o plano ainda é o mesmo Você só mudou de corpo Você só mudou de carcaça Mas quando eu subi pro céu Eu garanto pra você Que eu vou manter a mesma alma Sabe muito bem que o cantante mira Engatilha Eu não quero transformar essa batalha Num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano que eu já leio o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu pato no meu filho mais velho Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo é apanha pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta que você já apanha Pode ter certeza que você só dá falha Será que eu sou o cara das batalhas Acho que não, acho que sim Sabe que o cantante já elaborou Apolo, acho que você perdeu O papai chegou Ok, ok, vamos pra cima certo Daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo, o papai chegou Já que é funk mano Apolo, atenção, até prestou É funk ou chameu da leste Sabe por que te ignora O papai chegou e acabou de sair fora Paralho Então eu falo meu mano Você tá ligado que eu tô no caminho Rimo pesado você já sabe Que eu tô no sapatinho Você tá ligado mano Que nesse momento agora Você sabe que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que assistir na rocha Eu sou a pedra Mano que é difícil de quebrar Daquele jeito Mano com uma rima Mas não é nada Tá ligado que ela é sempre bem interpretada Você matou a Levis Que mais no mano Abassada de vocês dois Vamos palhaçada Tomando uma pederatia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo Então rapaziada Foram exatamente 32 minutos Eu agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto rapaziada Se inscreva no canal Tive o seu dinheiro Deixa o like Tamo junto É nóis Falou